O Berlitz Connect torna o aprendizado de um novo idioma simples e eficaz. Estude online no seu próprio ritmo e pratique com nossos instrutores sempre que precisar. Com acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode aprender quando e onde quiser, explorando os temas que mais importam para você. A flexibilidade do Berlitz Connect é perfeita para quem busca aprender rapidamente. Se precisar de ajuda extra, é fácil agendar uma aula com um dos nossos instrutores. Entre em contato com nossos consultores para agendar uma demonstração ou visite nosso site e comece sua jornada no aprendizado de idiomas com o Berlitz Connect hoje mesmo.